Vamos tratar de mexer o corpo agora, porque todo mundo sabe que vida sedentária não dá, né? Não existe um ser na face da terra que só não saiba disso. Só que muitas vezes as pessoas reclamam que não gostam de fazer atividade física, mas de dançar todo mundo gosta. Você pode até achar que você não sabe, mas vai aprender agora. Não vai mesmo, Ivan? Não vai. Tudo bem? Que delícia estar com você. E a saudade que está enorme. A última vez que você esteve aqui foi para falar da peça que você está encantada? Sim, do Brilhante Mágico, mas hoje eu vim aqui... Você veio cheio de brilhantes. Olha que lindas, olha só, Kátia, que delícia. Você vai mostrar para a gente o quanto que a dança pode nos ajudar a ter um corpo bonito e mais saúde. Saindo do sedentarismo, com movimentos fáceis, de uma forma divertida, alegre. A gente vai mexer o tronco. E o legal, sabe o que é, Kátia? A gente vai trazer a música hoje, a gente vai trabalhar a ginástica e a dança ao mesmo tempo. Ah, que legal. E se a pessoa não pegou no primeiro refrão, ela pega no segundo. E vamos hoje para o pessoal de casa para dançar. Então abra um espaço aí e vamos começar. Vamos lá? Vamos lá. Solta o som, DJ. Energia, Brasil. Solta o som. Energia. Eu quero ver você de casa dançar com muita atitude. Vamos lá. Para cima. Exercício. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora com a energia, Brasil. E dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o tronco. E um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu quero ver o quadril aqui comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o refrão agora é Brasil. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom exercício agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Alonga. E embaixo agora. Respira. E o tronco agora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu quero ver. O Brasil inteiro dançando com atitude agora. Dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Energia, eu quero ver, vem comigo Brasil, energia, atitude, é aqui no Mulheres, com Tátia, com Seca, energia, e agora mais uma vez, se você não pegou, você pode aprender agora, hein, é o refrão, e, 3, 4, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, energia, comigo, atitude Brasil, muito bom, não são passos difíceis de serem feitos, não, uma delícia, né, Cátia? Agora, sei que muita gente em casa pensa assim, mas será que sozinha eu consigo fazer? Posso pegar uma aguinha ali? Pode, pode, o mais legal é que é isso, você consegue fazer sozinha, e depois a continuidade, a hora põe essa música, a hora põe uma outra música, e faz o seu estilo também, né? Legal, Cátia, a dança, ela tem que ser feita de forma descontraída, gostosa, e é por isso que eu trouxe para o seu programa, movimentos difíceis, fáceis, não precisa fazer purueta, nada, o importante é você sair de sedentarismo. É, é tratar de se mexer, agora, antes que o corpo deles frio, vamos mais uma? Aproveitar que está aquecido, vamos embora, vamos que agora você vai dançar, é isso aí, Vamos rebolar o quadril, vamos mexer, é, salta o corpo Brasil, energia! Eu quero ver a atitude! É, é com o Ivan Santos, muito bom! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, energia! Salta o quadril, e... Energia! Cinco, seis, sete, oito, dois, três, aqueça o seu corpo, energia! É aqui no Mulheres, Cátia Fonseca, Ivan Santos, uma lombrusqueta também, né, gente? Atitude Brasil, vem, vem! Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e... Olha o passinho, frente, trás, frente, trás, frente, trás, e... Quadril! Cinco, seis, sete, oito, e... Energia, Brasil! Cinco, seis, um... Um, dois, três, quatro, e... Um, dois, três, quatro, e... Um, dois, três, 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 é fácil! É super fácil! É só você vir aqui dançar com o Ivan Santos! Atitude! É, é, é! Tchá, tchá, tchá! E tchá, tchá, tchá! Energia! Eu quero ver você dançando aqui no programa Mulheres! Vamos lá, hein! Energia! Solta o quadril! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, de novo, e... Cinco, seis, sete, e... Oito, três! Energia! Cinco, seis, e... E agora comigo aqui, velho! Olha, esses aplausos são para as pessoas de casa que conversaram conosco! Ah, mas isso é, mas você tem que dar continuidade a essa aula! Hoje a gente aprendeu o peso, e agora depois todos os dias, né? Com certeza, Caio, pode mandar um agradecimento especial? Pode, pode, claro! Rafael, tá vendo esse cabelo? Tá bonito! Tá bonito? Tá arrepiado! Tá, amor, caninho, meio Neymar! Neymar! É o Rafael Trindade, da Reddó, que cuida de mim! E a minha pele que me cuida é lá no Jaco Janinho, da Chácala Flora! Mas você joga bola, que nem o Neymar? Eu jogo, ó... Não, isso é sambar, se você jogar bola! Meu negócio é dançar! Que bom! O site do Ivan é evansantosoficial.com.br E o telefone 8628-8038 Queria agradecer as meninas também, aqui Elizabeth, Nicole, Ana, Vitória, Laura, Lini, Aina... É Aina? Aina! Ives e Rafaela! Parabéns, viu? Foram ótimas! Mas a gente vai para o intervalo com um pouquinho mais, vamos lá? Vamos dançar! Vem cá! Te amo, sua querida! Com a energia! Atitude, Brasil! Vem, vem, vem! Com a energia! A gente vai para o Brasil dançar! A energia! A água! É muito fácil! Com a energia! Parabéns até o Lebanese! Parabéns!